Renatazinho falando de amor Se cê quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além de uma noite de prazer Não vou confrontar meus instintos e aqueles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem lá mais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se um amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai Faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais, vai Faz de um jeito que só você faz Falando de amor E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se um amanhã não fosse chegar Viver como se um amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Vamos falar de amor Viver como se um amanhã não fosse chegar Viver como se um amanhã não fosse chegar Viver como se um amanhã não fosse chegar